Trazendo o rei na cor, na de negreio, na morra chegou Cheio de medo, trazendo o rei na cor Na de negreio, na morra chegou Cheio de medo, trazendo o rei na cor Trazendo o rei na cor, na de negreio, na morra chegou Cheio de medo, trazendo o rei na cor Na de negreio, na morra chegou Cheio de medo, trazendo o rei na cor Na de negreio, na morra chegou Cheio de medo, trazendo o rei na cor Na de negreio, na morra chegou Cheio de medo, trazendo o rei na cor Na de negreio, na morra chegou Cheio de medo, trazendo o rei na cor Cheio de medo, trazendo o rei na cor Cheio de medo, trazendo o rei na cor Oi, diga que vem, aê! 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 Oi, diga que vem, aê!